Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade à nossa aula com introdução aos estudos do direito. Hoje, discutindo a temática hermenêutica jurídica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de introdução aos estudos do direito. Hoje, estaremos discutindo a temática hermenêutica e a interpretação do direito. As contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A palavra hermenêutica provém do grego, hermenium, interpretar e deriva de Hermes, deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, considerado o intérprete da vontade divina. Habitando a terra, era um deus próximo à humanidade, o melhor amigo dos homens. Todo conhecimento humano, de acordo com Gêni, desdobra-se em dois aspectos, os princípios e as aplicações. Os princípios provém da ciência e as aplicações da arte. No mundo do direito, hermenêutica e interpretação constituem um dos muitos exemplos de relacionamento entre princípios e aplicações. Enquanto a hermenêutica é teórica, visa a estabelecer princípios, critérios, métodos, orientação geral. A interpretação é de cunho prático, aplicando tais diretrizes. Não se confundem, pois os dois conceitos, apesar de ser muito frequente, o emprego indiscriminado, de um e de outro. A interpretação aproveita, portanto, os subsídios da hermenêutica. Nós estamos tratando aqui, então, dentro desse espaço, de falar um pouquinho sobre a hermenêutica, ou seja, o desenvolvimento de métodos para a interpretação. Um dos aspectos importantíssimos aqui dentro da área do direito. Porque grande parte do próprio direito trabalha diante dessa relação do processo da interpretação, das análises que são feitas diante de todo esse universo da realidade jurídica. Assim, a hermenêutica tem um espaço extremamente importante dentro da academia, como um reflexo do processo das interpretações e das análises, trazendo diversos métodos para essa estrutura. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Hermenêutica estuda e sistematiza os critérios aplicáveis na interpretação das regras jurídicas. O magistrado não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão. Além de conhecer os fatos, precisa conhecer o direito, ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. O empresário, na gestão de seus negócios, não pode descurar do conhecimento do direito. Orientado por seus assessores, descobre que cada nova lei, a verdadeira mensagem do legislador. Também o cidadão necessita conhecer o direito, para bem cumprir suas obrigações e reivindicar os seus direitos. Para que o direito conquiste a sociedade, fazendo desta o seu reino, é mister que apresente as expressões claras e inteligíveis, a fim de que os indivíduos tomem conhecimento de suas normas e as acatem, preservando-se, assim, o seu domínio que importa no triunfo da ordem, segurança e justiça. É importante nós entendermos que a hermenêutica também tem essa composição. Através do processo da interpretação dos diversos métodos que ocorrem dentro dessa estrutura, podemos perceber que a interpretação da lei, ela tem seus aspectos positivos, enquanto também necessidades de serem interpretadas. Quanto melhor conhecer a lei, melhor ela pode ser aplicada. Nesse sentido, é importante, então, nós pensarmos que a todo momento o processo da interpretação está dentro desse contexto e faz parte como uma disciplina importantíssima dentro desse contexto do direito. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A efetividade do direito depende, de um lado, do técnico que formula as leis, decretos e códigos, e, de outro lado, a qualidade da interpretação realizada pelo aplicador das normas. Da simplicidade, clareza e concisão do direito escrito, vai depender a boa interpretação aquele que oferece uma diretriz segura, que orienta quanto às normas a serem vividas no plexo social, nos pretórios e onde mais é considerado, obras doutrinárias, salas de aula, etc. O êxito da interpretação depende de um bom trabalho de técnico-legislativa. A mensagem legislador, além de analisar os fatos sociais e equacioná-los mediante modelos de comportamento social, deve exteriorizar as regras mediante uma estrutura que, além de clara e objetiva, seja harmônica e coerente. A tarefa do intérprete é menos complexa quando os textos são bem elaborados, se considerarmos ainda que a hermenêutica fornece princípios para exérgice dos negócios jurídicos, contratos, declarações unilaterais, de vontade. Vamos ter uma visão maior do significado e a importância que representa para o mundo do direito. Percebam vocês que, a todo momento, a hermenêutica tem o seu espaço, o seu papel, na relação da interpretação, na relação de trazer uma clareza melhor no entendimento das leis, das normas, das ações constituídas dentro do direito, que são efetivamente contribuições importantes para o esclarecimento dessas estruturas presentes no direito que efetivamente tem o seu contato, tem a sua aplicabilidade na sociedade. Então, a hermenêutica também faz essa relação, essa relação de interpretação, essa relação de entendimento e clareza sobre a característica dos escritos jurídicos. Vamos então ao nosso próximo slide. Para a formação do intérprete é exigível, além do conhecimento técnico específico, uma gama de condições pessoais que deve ornar a sua personalidade e cultura. Quanto aos dotes de personalidade, sobressaem-se os de A propriedade é a honestidade de propósitos, é a fidelidade do intérprete às suas convicções, operando sem deixar-se levar por ondas de interesses. O cérebro do intérprete deve atuar livre, sem condicionamentos, é astralégio. Para atingir o seu objetivo, a serenidade corresponde à tranquilidade espiritual sem a qual não pode haver produção intelectual, pois o contrário, paixão, obedece o espírito. O equilíbrio é a qualidade que garante a firmeza e a coerência. O intérprete precisa ser diligente, não se acomodando diante das dificuldades de sua tarefa. Deve desenvolver todos os esforços, recorrer a todos os meios disponíveis, no sentido de revelar as expressões do direito. Deve explorar todos os elementos que dispõe para dar o cumprimento à sua tarefa. Percebam vocês que o próprio atuante da área do direito, ele precisa efetivamente trazer essas características. Aquele que opera diante da condição de um juiz, precisa efetivamente ter uma clareza muito grande com relação à característica, a aplicabilidade, o entendimento, a análise, a interpretação do direito. É a partir dessa concepção que nós temos uma aplicabilidade de melhor qualidade na área do direito. Portanto, a hermenêutica, ela vive efetivamente dentro desse contexto. A sua prática enquanto interpretação está presente dentro desse meio de uma força muito grande e intensa. Vamos então ao nosso próximo slide? A palavra interpretação possui amplo alcance, não se limitando à dogmática jurídica. Interpretar é o ato de explicar o sentido de alguma coisa, é revelar o significado de uma expressão verbal artística ou constituída por um objeto, atitude ou gesto. A interpretação consiste na busca do verdadeiro sentido das coisas. E para isto, o espírito humano lança a mão de diversos recursos, analisa os elementos, utiliza-se de conhecimentos da lógica, psicologia e muitas vezes de conceitos técnicos, a fim de penetrar no âmago das coisas e identificar a mensagem contida. Todo objeto cultural, sendo a obra humana, está impregnado de significados que impõem interpretações. A primeira observação em um quadro de pintura moderna, geralmente não é suficiente para se descobrir a mensagem do seu autor. Parece um amontoado desconexo de traços e figuras. A nossa maior atenção, contudo, leva-nos a dissipar a primeira interpretação. E o que era, confuso, já revela o seu significado. O trabalho do intérprete é decodificar. E para isso, percorre inversamente o caminho seguido pelo codificador. Assim, nós podemos perceber que, através dessa análise, a hermenêutica tem um espaço extremamente importante dentro da área do direito. A interpretação, a decodificação. E a partir dela, que nós temos, então, como citamos anteriormente, é a melhor qualidade da aplicação do direito. A partir do momento que todo esse processo da construção e das instituições e das normas e das leis, elas são decodificadas a partir da interpretação, da sua real função dentro da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a importância da hermenêutica dentro da área do direito. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho